Olá pessoal, aqui fica a primeira parte de dois vídeos que eu vou fazer sobre os 20 filmes que são pouco conhecidos mas que eu acho que toda a gente devia de ver, na minha humilde opinião É escusado dizer que eu gosto de todos, não posso estar sempre a dizer Ah, gostei tanto destes, porque eu gostei muito de todos, por isso é que os coloquei aqui São filmes de todos os géneros, drama, thrillers mas que realmente não são filmes que se falem muito e que são muito bons e é pena Então, bora lá Em primeiro lugar, eu escolhi um filme de 2014, Samba, que é com o nosso querido Omar Sy que ele entrou nas amizades... ai, dos amigos, amizades improváveis... não, aquele do... vocês chamam? Do rapaz e do senhor da cadeira de rodas Eu gostei muito, eu vou dizer isto em todos, é impossível eu não dizer, porque não consigo Conta a história de um imigrante do Senegal, que está em França Todos os problemas que ele tem com a imigração, o saltar de emprego de um sítio para o outro Problemas com os papéis, vale a pena Eu gostei bastante e arrisco-me a dar-lhe sete estrelas Em segundo lugar, eu escolhi A Single Man, o primeiro filme do Tom Ford Que é o realizador do Nocturnal Animals Que vai ser um filme que vai... já começa a andar aí... a ser muito falado Este filme é de uma elegância É de uma... não sei... Não sei... é classy... tem uma... este filme é uma coisa por demais O Tom Ford, como toda a gente sabe, ele agora... Assina em nome próprio, mas ele teve muitos anos na Gucci Teve muitos anos de trabalhar com outras casas de moda Ele inclusivamente foi um dos meninos bonitos do Andy Warhol Portanto, o Tom Ford tomou também um comprimido Uma pílula para se manter jovem Ou não sei porque ele está mesmo... ele ainda está jovem, não sei Mas aqui o A Single Man deu o Oscar ao nosso Colin Firth E é demais, é contra a história de um homem professor homossexual Muito metido com ele próprio, com uma vida muito pacata Que conhece um jovem, apaixona-se por ele Já tinha tido um grande amor na sua vida Vejam este filme, por favor, 8 estrelas Em número 3 eu escolhi um filme que quando me obrigaram a ver Eu pensei assim... Não vou gostar nada disto Pois não, eu já ouvi 4 vezes Warrior Com o Tom Hardy e o... não me lembro agora do nome dele O Joel... 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 Egerton? Sim, Joel Egerton Conta a história... Ah, e com o brilhante Nick Nolte Que aqui faz pai dos dois Um ex-boxer com problemas... Um alcoólico, digamos assim Então, conta a história destes dois irmãos Que não se dão nada bem O Joel é um professor universitário O Tom Hardy é um rufia E eles depois têm que ir... combatem Por algumas razões, que não vou dizer E por... e no final eles vão ter que fazer Um combate de MMA Mixed Martial Arts Não façam como eu e vão a pensar que este livro Que este filme é só porrada Não, é um grande filme sobre família Sobre os nossos valores Sobre o amor fraternal É muito bom E eu dou-lhe 8 estrelas Em 4º lugar, eu escolhi outro filme também do Tom Hardy Num registro completamente diferente Ele aqui faz de The British Que é a mesma nacionalidade dele Enquanto no Warrior ele faz de Gambricano Este filme é muito sui generis Ele é passado apenas dentro de um carro O Tom Hardy passa o filme todo a conduzir um BMW E a falar ao telefone só O filme é muito bom Eu dou-lhe 7 estrelas Mas muito curioso Uns factos curiosos O Tom Hardy chateava-se muito Irritava-se muito Durante as filmagens do filme Porque havia vezes que ele tinha que repetir o papel Porque o GPS começava a falar A dizer que estava sem combustível Porque o filme realmente é todo feito a conduzir Mas lá está Também são as lutas de um homem Meto negócios, meto a sua família É um registro mesmo muito interessante E eu dou-lhe 7 estrelas Em 5º lugar eu escolhi um filme Que eu tento impingir para toda a gente Mas ninguém me ouve Bruna Surfistinha Eu adoro este filme É com a Débora Seco Se alguém quiser vê-lo Ele está na Netflix Eu já o vi várias vezes Tirando Tropa de Elite E Cidade de Deus Que são os filmes mais conhecidos E talvez com o maior budget brasileiros Este filme tem uma qualidade Para já o papel da Débora Seco Como Bruna Surfistinha Está de uma entrega brutal Então a Bruna Surfistinha Era uma menina muito tímida Muito feinha Boleada na escola Que decide-se ir de casa dos pais E ir para um puticlube De rasco, digamos assim Mas ela depois começa a ter muitos clientes Porque ela esmerava-se E tratava bem os clientes E era querida E esse puticlube onde ela trabalhava Aquilo era muita Elas brigavam umas com as outras E muita fofoca E roubos e tal E ela um dia disse Não, eu vou estabelecer-me sozinha E ela já tinha ganho algum dinheiro Queria um blog Ah, isto é história verídica Porque a Bruna Surfistinha É uma menina brasileira real Um blog e tal e tal E faço isto E começo a atender em casa E ela ia postando sobre Nunca revelando a identidade Os seus clientes Dava-lhes pontuações E o blog começou a ter muitas pessoas Muitos clientes Ela tinha uma secretária Que lhe marcava as appointments Ela ganha muito dinheiro E o que é que acontece Quando se ganha muito dinheiro E quando se está no topo Quer dizer, não é sempre Existe um certo pozinho Que se passa assim no nariz E que depois esse pozinho Faz gastar o dinheiro todo A vida dela depois Dá uma revira Uma revira Volta de 180 graus Ela bate cá em baixo Mas bate mesmo cá em baixo Por favor Vamos pôr os preconceitos de lado E vejam este filme Está bem? Bruna Surfistinha 7 estrelas Em 5º lugar Eu escolhi um filme de 2012 End of Watch Com o Jake Gyllenhaal E com o Michael Penha Eles são dois LAPDs Dois polícias De Los Angeles E é o dia-a-dia deles Nos carros Com aqueles gangues Californianos É um filme que à partida Pode não prender muito Mas acreditem Ele desde o início ao fim Prende-nos Para além de ser um filme com tiros Mostra Lá está aquele também Amor que os polícias Queriam pelo seu parceiro É mesmo muito bom Este filme 7 estrelas Em 7º lugar Eu escolhi um filme Tão bonito Tão bonito Que quando eu o vi no cinema Eu fiquei assim Este filme vai ganhar Oscar de melhor fotografia Não ganhou E nem sequer foi nomeado Não sei porquê Mas The Secret Life Of Walter Mitty Ele é com o Ben Stiller E é realizado Pelo Ben Stiller É daqueles filmes Que é uma lição de vida Um jornalista Que trabalha No LA Times Não É numa revista Muito importante Americana Aquela mais conhecida Ai agora não me recordo Pronto Mas é a revista Mais conhecida Americana Não é sensionalista Pronto E ele Depois Entra também o Sean Penn Que é um fotógrafo Não tem um papel muito grande Mas tem um papel Muito importante É um fotógrafo Que faz então As reportagens Muito Longínquas Por exemplo No Alasca No Sri Lanka E depois O Ben Stiller Por um motivo Que eu não vos vou dizer Vai ter que ir À procura Do Sean Penn Do fotógrafo E é um filme Que é uma viagem Interior Está bem Isto Exterior É mesmo Um ensinamento É um filme Muito Muito bonito Oito estrelas Em oitavo lugar Eu escolhi Um filme Que eu adoro Que se chama Things We Lost Lost in the Fire É um filme Com a Halle Berry E com o Benício Del Toro É um Para mim isso é muito simples É um filme simples Daí também Talvez não ter tido Assim muito Não ser comercial A Halle Berry É casada com o David Dukovny Que morre Tem uma filha E o seu melhor amigo Do David Dukovny Era o Benício Del Toro Mas eles estavam Afastados Há alguns anos Porque o Benício Tinha É um Heroin Addict Tem um Certo problema Com a heroína E está Mesmo lá Rock bottom Está Está muito mal Mas depois Quando o David Dukovny Morre O Benício Del Toro Aproxima-se Para dar As suas Condolências A Halle Berry E ela tenta Ajudá-lo Mas o vício É muito grande É um filme Daqueles que Nos faz Chorar Revolta-nos É um filme Pesado Um excelente Papel Do Benício Del Toro E eu dou-lhe 6 estrelas Em nono lugar Eu escolhi Um filme Que eu adoro De coração Que também Não é muito Conhecido Foca a história De 4 pessoas Dois homens E duas mulheres Um é um casal Que é o Sam Worthington Que é casado Com a Keira Knightley E depois O Sam Trabalha Com a Eva Mendez E a Keira Knightley Volta a encontrar Um ex-amor Que é o Guillaume Canet Já falei No Guillaume Canet Que é o marido Da Marion Cotéard E é um Um género Eu adoro este género De filmes Põe-se tudo em causa É tudo passado Numa noite Há traição Será que não há Será que o pensamento Também é trair Adoro Adoro Este filme 7 estrelas Em décimo lugar Finalmente eu escolhi Savage Grace Que é um filme Com a Julianne Moore E o Eddie Redmayne E pensem lá O que é que eles têm Em comum O cabelo ruivo Natural Eles fazem De mãe e filho E atenção Que isto não é Um filme Fácil Ele tem Incesto Tem algumas coisas Bastante gráficas É uma relação Completamente Fucked up De mãe e filho E de filho Com mãe E é a história verídica Do assassinato Da Barbara Em 1972 Aconteceu Em Londres Eu só vi este filme Duas vezes Nunca o vejo A passar em lado nenhum Ele não é falado Não entendo porquê Porque o Eddie Redmayne Como excelente ator Que é Aqui muito mais novinho Obviamente Tem uma performance Espetacular E a Julianne Moore Como sempre Está Espetacular Pronto pessoal Espero que gostem Nestas 10 dicas Aqui fica a primeira parte Do vídeo Depois faço a segunda Tchau